Quem vê a professora aposentada e escritora Maria de Clemente, de 81 anos, assim, sorrindo, ao lado da filha, nem imagina o tamanho da luta que enfrentou recentemente. Ela foi atacada por um enxame de abelhas. Eu estava plantando coisas, batata doce, essas coisas, assim, no quintal, né? Chuchu também. E, de repente, ouvi um barulho, fui pegar uns chuchus e já me atacaram. Aí, eu caí no chão, fui me arrastando, fui debaixo de uma bica d'água que tinha próximo, mas, mesmo assim, eu não consegui afastá-las. O ataque das abelhas foi no dia 6 de abril, na Chácara da Família, próximo ao Daia, em Anápolis. Dona Maria Rodrigues de Clemente levou mais de mil ferruadas. Teve choque anafilático, duas paradas cardíacas, ficou em coma, precisou ser entubada e ficou cerca de um mês na UTI. Agora, ela está aqui, bem e não tem nenhuma sequela. Além da Dona Maria de Clemente, a filha dela, que também estava na chácara, foi atacada. A Cristina foi quem socorreu a mãe naquela tarde de segunda-feira. Emocionada, ela lembra como foi ao encontro da mãe. A gente desceu com a caminhonete. Meu marido, ele gosta de cuidar de jatair e ele tinha levado a roupa. E nós levamos o antialérgico também. Aí, quando a gente desceu na propriedade, que eu vi minha mãe no chão, eu desesperei, comecei a tremer, até me emociono. De lembrar da cena, porque ela estava toda preta, desmaiada, e ele arrastava ela e chamava ela, ela não acordava. E ela falava assim... Aí, por fim, ela acordou e falou assim, me deixa, porque já chegou o meu dia. A escritora é um exemplo de superação. Uma verdadeira guerreira, já que lutou incansavelmente pela vida. Ela chegou a ser desenganada pelos médicos. Chegou na UPA, aí eu já cheguei junto, eu entrei com ela, e eles falaram assim, ela não vai sobreviver. Em todo momento, a nossa mãe é um exemplo de fortaleza, de guerreira, e mais uma vez, ela mostrou isso. Agora se engana quem está pensando que a dona Maria de Clemente tomou raiva de abelhas. Muito pelo contrário, fez até um poema, lembrando o ataque do enxame. A professora aposentada é autora de vários livros e é membro de três academias de literatura de Anápolis. E se considera um milagre. Eu acho que tem muita oração. Deus acudiu, me acudiu. E certamente tem um propósito para mim, não é? Pois é, eu acho que tem muita oração.